Não tente me enganar Vejo em seu olhar Que já não existe Aquele mesmo amor Que nunca esperou Acabar tão triste Não tente me dizer Palavras que eu Já não acredito Eu posso compreender O que restou de um amor Que foi tão bonito Eu fiz daquele amor O meu sonho maior Minha razão de tudo Foi pouco o que restou De tanto que existiu Recordações e nada mais Não, não vá me dizer Palavras que venham Me fazer chorar depois Eu sei que vou viver Por muito tempo ainda Das lembranças de nós dois Eu sei que eu Eu sei que eu Não tente me dizer Não tente me dizer Palavras que eu Já não acredito Eu posso Eu posso compreender O que restou de um amor Que foi tão bonito Que foi tão bonito Eu sei que eu Eu sei que eu Eu sei que eu De nós dois Eu sei que eu Eu sei que eu Eu sei que eu Eu sei que eu Obrigado.